Oi, sejam bem-vindos ao meu canal, sou Lady Nilza. No vídeo de hoje, vamos continuar o caderno de exercícios do MTS, módulo 5. Solfejo. 1. O que é solfejo? Consiste em falar ou cantar o nome das notas musicais, marcando o ritmo com a mão, obedecendo seus valores e autores. Respiração. 2. No nosso cenário, empregamos as famosas vírgulas de respiração. Para a respiração correta no exercício musical, explique dois tipos. Quais? Vírgula menor e maior. 3. O que é respiração diafragmática? É respiração feita pela boca, mantendo assim a garganta aberta. 4. Os exercícios de respiração abrange três frases. Quais? Inspiração, suspensão e expiração. Atividade de casa. Atenção, aluno deverá copiar e responder todas as questões abaixo no caderno e apresentar ao seu instrutor na próxima aula. 1. Pesquisa a definição de inspiração. É o processo da respiração que promove a entrada de ar nos pulmões. 2. Pesquisa a definição de suspensão. É a ação pela qual suspende temporariamente o ato de inspirar ou expirar. Retração. 3. Pesquisa a definição de expiração. É o processo da respiração que promove a saída de ar dos pulmões. Finalizamos o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vem para a família da Lady Nilza.